Mato Grosso é um dos poucos estados brasileiros que aderiram integralmente ao Feriado Nacional da Consciência Negra, que comemora dia 20 de novembro. Dos 26 estados da federação mais do Distrito Federal, apenas 7 possuem leis estaduais que estabelecem o Dia da Consciência Negra como feriado oficial. São eles, Mato Grosso, Alagoas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Fica instituído que dia 20 de novembro, dato do aniversário do Morte de Zubi de Palmares, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Hoje, nesse dia 20 de novembro, estamos comemorando, celebrando o Dia da Consciência Negra. Sabemos ainda que existe um certo preconceito, por isso que ainda existem muitas políticas afirmativas tentando amenizar esse preconceito que existe ainda no nosso Brasil. Então a política de cotas, por exemplo, uma política afirmativa, que a cada dia ela nos ajuda que pessoas afrodescendentes possam conquistar um lugar na universidade, fazendo um curso superior e com isso também entrando no mercado de trabalho, atuando em diversas profissões. No ano passado, a Escola Teotônio teve a culminância de um projeto no Dia da Consciência Negra. Então, a Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha tem um projeto chamado África, Currículo de Todos Nós. Ano passado, nós desenvolvemos esse projeto de uma forma bem ampla, até convidando toda a população com presença. Esse ano, devido à greve, o nosso calendário se atrasou e até mesmo, até neste momento, nós ainda não recebemos o recurso vindo da rede estadual, mas a escola continua desenvolvendo o projeto, trabalhando nesse sentido, né, de infantizar a Lei 10.632. E hoje nós vamos estar realizando uma palestra para o nosso alunado e começando a desenvolver esse projeto com todo o coletivo da escola. Então, logo mais, teremos uma palestra com todo o coletivo da escola, onde será distribuído vários temas dentro da questão afrodescendente, né, o que que os afrodescendentes trouxeram de mais valioso para o nosso Brasil, como a comida, como o vocabulário, como as danças, a própria religiosidade, né. Então, a gente vai estar desenvolvendo esse projeto, que nós vamos dar o pontapé inicial hoje, com uma palestra que vai ser proferida por uma professora, a professora Lanes Dias, que é especialista em cultura afrodescendente. E logo após, nós vamos estar trabalhando com os nossos alunos e esse projeto vai ter a culminância no dia 6 de dezembro. Hoje, dia 20 de novembro, feriado nacional. Mesmo assim, aqui no município de Confresa, o comércio está com as portas abertas. Este comerciante não sabia que hoje era feriado, mas fala que tem muito o que comemorar. O senhor sabe que hoje é feriado? Não. Não sabe? Não, não. Sei não. Hoje é dia da consciência negra, feriado nacional, feriado estadual. A escravidão já há cento e tantos anos que foi abolido, né? Então, tem muita que comeram a morar e eles conseguiram, alcançaram grandes coisas, né? Então, é motivo de alegria para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto